Ser loira para mim é ser divertida sem ter medo de arriscar. O meu loiro significa atitude, confiança e ser unida a ser mentira. Para mim ser verdadeira é gostarmos de nós, independentemente dos estereótipos que a sociedade nos possa impor. A moda para mim é a arte de expressar o que nós somos através da imagem. Eu inspiro-me fundamentalmente nas pessoas e nas histórias que me rodeio.